A gente fica esperto nos assaltos ali que os lotezinhos costumam chegar direto nele. É. Eles tão indo pra cima, mas tão indo pra cima. Pai, ele tá toda a escadela, né? Só tem um assalto. Ah, mas deve ter velocidade, né? O Irainha tá atraindo, gente. Tô ligado, tô ligado. Ó, eu acho que alguns deles subiram na cidadela no meio ali. Nossa, eles tão sedentos. Uma praça, hein? Aquele prédio. Tô, bom. Tô aqui, ô um golpe aí, vou pegar um todo. Vão pegar um ponto? Opa! É, eu vou ficar tão... Vão pegar um ponto aqui. Vão pegar um ponto aqui. Vão pegar com tudo, vão pegar um tudo. Opa! 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 É a bluejaga! É a bluejaga é a bluejaga! Eu vou vir aí, ó! Tô cercado! Tô cercado! É a bluejaga! É a bluejaga! É a bluejaga! Eu tentei bravo! Eu liguei bravo na rampa, pessoal! Foi! Tô mancando, mas eu não tô no tanto! Tô bravo, cara! Quase! É a tarde! Muito mal! Muito bem! E na frente! Tô com uma porradinha no berço! Opa! Batir! 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 Bota! Opeu! 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 Ah! Não segura que tome! Tô muito mal! Eu fui! Me lê a bluejaga! Quilo Tá em cima, Índia Spider, Índia Eu tô muito mal aqui Pessoal, vamos pegar o quilo, o quilo A carne A carne A carne tá no lado Apareceu O que é isso? Charlie, Charlie Pode tirar Cidendo, cidendo Sai, bela lá a farinha, só Tem um mega piscando aqui na tapinha Angola Cetrampada Parmigse Vai dar a ti Ad version Contra, aqui É um desfile, pessoal. Um desfile de jogo, todos vocês estão prontos. Um desfile de jogo sem todas as minhas fias. Um desfile de jogo sem todos os pés. Um desfile de jogo sem estar prontos.